Comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição na comissão sobre os mesmos requerimentos recebidos na última reunião. Requerimento do deputado Jean Freire para aprovação. Ou não, mas eu acho que aqui a gente tem aprovado praticamente tudo. Que seja encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, em Brasília, a Secretaria de Estado da Saúde pediu providência para que seja retomado o fornecimento do medicamento somatropina 12 unidades internacionais e a Superintendência Regional de Saúde, Tioflotone, considerando-se o número de pacientes aguardando o recebimento do medicamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados com a prova, pelo menos cumprir a prova, aprovado. Do deputado Leleco Pimentel, que quer uma audiência pública para debater acerca da contaminação de bananciais em função do uso indiscriminado de agrotóxido no Estado de Minas Gerais. Em discussão, os deputados, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados com a prova, pelo menos cumprir o encontro, aprovado. Da deputada Chiara Biondini, que requer seja realizada a audiência pública para conhecer, ouvir, debater e, sobretudo, congratular pela conquista do Prêmio Euro de Inovação da Saúde, conquistado pela competente e dedicada equipe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina do UFMG, coordenada pelo ilustre professor Frederico Garcia, sobre o trabalho de pesquisa da vacina Calis-Coca para o tratamento da dependência em cocaína e crack. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados com a prova, pelo menos como se encontram. Aprovado. Do deputado Cristiano Silveira, que requer que seja encaminhado ao IPSENG, pedido de providência para avaliar a possibilidade que o IPSENG renove o contrato de prestação de serviço com a Santa Casa de Lavras, com vistas à continuidade do atendimento aos beneficiários e usuários do plano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Gostaria aqui que o doutor Wilson falasse alguns de nossa autoria. Requerimento, deputado Alas Santiago, encaminhado à Comissão de Saúde da Assembleia do Estado de Minas Gerais. Deputado, requer que torne sem efeito o requerimento da Comissão nº 4.274-2023. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria Marisa, como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago, que seja encaminhado à mesa da Assembleia Legislativa. Pedido de providências para que orientem as comissões a se ater aos temas previstos no regimento interno da Casa, quando do agendamento de audiências públicas. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria Marisa, como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Arlen, que seja realizada audiência pública para debater a questão dos leitos de UTI no município de Barbacena e a área da saúde como um todo do município e região de Barbacena. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria Marisa, como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Arlen, que seja encaminhado ao Instituto de Previdência e Servidores de Minas Gerais, o IPSENG. Pedido de providências para poder ter perícias médicas, nos polos regionais, de modo que os adoecidos não precisem ter custos caros com viagens para Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria Marisa, como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Arlen, que seja encaminhado ao IPSENG. Pedido de providências para quem for aposentado pelo INSS, da Lei 100, poderem continuar pagando a guia da DAE e terem direito ao IPSENG, visto que tem muitas contribuições financeiras ao longo da vida ao IPSENG. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria Marisa, como se encontra, aprovado. Bom... Deputado Arlen. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do parlamentar, desconvoca a reunião de amanhã, dia 26 de outubro, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos e volta para a audiência pública.